Esse aqui é o Guará, o mais novo bumerangue da série das Alves Pernautas Brasileiras. Fantástico! Só jogar ele com bastante giro que ele volta na mão. Perfeito! Volta na mão, você não precisa nem se mexer muito não. Precisão muito boa, ó! Tá vendo? Na mão, ó! Não peguei não. Papai, seu rabinho, deixa eu filmar aqui. Eu não sou nada. Obrigado.